Caminho cada vez mais livre para os cultivos transgênicos na Argentina Há anos muito questionados pelos ambientalistas, os produtos geneticamente modificados passaram a ter uma oferta abundante e variada. A tendência ocorre no momento em que o mundo teme pela segurança alimentar e com a ajuda de novos desenvolvimentos tecnológicos e aprovações sanitárias no exterior. Soja, milho, algodão e até trigo, que ainda está em fase experimental, ganhou destaque no contexto da guerra na Ucrânia e pela intensa seca do verão europeu, que está ligada às mudanças climáticas. Desde 1996, quando a soja geneticamente modificada foi plantada pela primeira vez na Argentina, a extensão das lavouras se expandiu para 24 milhões de hectares. E a intenção é ir ainda mais longe. Em relação ao trigo HB4, nossa meta é chegar a 40% da área que é semeada todos os anos com trigo na Argentina. Isso não vai ocorrer de imediato, mas acreditamos que nos próximos três a cinco anos. O trigo HB4, que a empresa Bioseres desenvolveu em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas e a Universidade Nacional do Litoral, ganhou um gene de girassol que tem tolerância à seca. Até agora, o cultivo com o trigo transgênico ocupa cerca de 100 mil hectares. Este ano, aceleramos esse processo. Multiplicamos algumas das variedades que funcionaram bem no ano passado e incorporamos novas genéticas para garantir que a tecnologia seja adaptada a cada área produtiva do país. É um processo que leva tempo, um processo limitado pela biologia da própria espécie. A meta da empresa é comercializar o trigo HB4 na Argentina e no Brasil em uma primeira etapa em três anos e, em seguida, comercializá-lo na Austrália em cinco anos. A semeadura do trigo HB4 foi aprovada na Argentina em maio passado, enquanto o Brasil e a Austrália endossam o uso da farinha HB4 desde 2020. Mas, para os ambientalistas, a intervenção da biotecnologia na agricultura tem consequências para a saúde. Muitas organizações socioambientais não concordam com colheitas transgênicas. Elas são resistentes à seca, mas o que não se costuma falar é que também são tolerantes ao glufosinato de amônio, um agrotóxico várias vezes mais nocivo que o famoso glifosato. Isso significa mais veneno em nossos campos, neste caso, mais veneno no trigo. Os ambientalistas também temem que o avanço dos produtos geneticamente modificados deteriore a biodiversidade e o solo devido ao deslocamento da fronteira agrícola, como ocorreu no final da década de 1990 com o boom da soja.